Música Ora boas pessoal aqui mais um videozinho GTA Hoje vamos fazer uma corrida off-road Ai vou com a minha sindicates Continuar Vou fazer uma aposta de 1000 Eu não estou muito confiante nesta corrida pessoal Nada sequer Ai se calhar podia ter ido de moto Eu não procurei Fui burro fui burro Não tive tempo para escolher Amigos Ah pronto Estava a pensar que estava a dar aquelas Bugadazinhas E os outros vão de moto se calhar Ai pois vão Lixem pessoal Esta foi grande a fail Ainda por cima é já por aqui Ai graças Vou soltar aqui um Que está um bocadinho pior que eu Vai de moto a 4 Agora o que está de moto Este aqui está safo Olha para ele Vai já aqui Galgadinho Ai 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 Será que ainda consegue apanhar outro Olha olha Está em primeiro aí de carrinha Estou aqui um bocado gasto perdido e tal mais vai dar Ah, e o caraças! Eles passam na boa agora para mim. Vai, 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 vai! Vou passar por isto. Vamos passar por isto. Há outro. Agora já vai. Com aquilo que vai ali a frente. Esquece. Esquece tudo o que tu já viste, boy. Dá-me o estudo do gajo da moto a 4. Não faz nenhum problema. A moto de que, pá? Bora! Vai, vai, vai! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe, para longe, sobe. Onde é que ele vai, boy? No mesmo sítio onde eu vou. De certeza. Este aqui é devagarinho. Este aqui é devagarinho. Este é devagarinho. É devagar, devagarinho. Estou com calma, boy. Estás de querer com uma do calma. Estou a bares com pressa. Não te safas, maluco. O zé que não te safas mesmo. Ah. Devagarinho. Iiiiis. Não, não. Dirett, diret, 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 diret. Deixa eu ver se eu não dá para passar aqui. Tem que ser por do lado. Foja! Uma vez, grátis. vai 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 isso lindo menino ai como vou de carrinha posso ir por aqui tranquilo são uns tubinhos só para atrapalhar e deseleve-se deseleve-se não já fiz porcaria não vai tubos ai será que dá acho que não acho que não consigo não não consigo não consigo não consigo eu devia ter ido de moto e é que eu tinha sido perto se tivesse ido de moto seja lá frente não 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 quer engarrar ainda há os países o direito de reten Aqui na menina e Citizens Não me nervos. Acho que eu não levo uma coisa de dar de casta. É, mal verinho. Já estou em terceiro. Ei, que é isto? Vai, vai. Lindo, lindo, lindo. Vai, vai. Oh, yeah. Segundo. Agora tenho que apanhar um castanho lá à frente. Isso, agora subir aqui. Não, 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 não. É por aqui. Por ali, isso. Vai, vai. Não, não, não. Vai, vai, vai. Por aqui, né? E aí, por aqui. Vai, doigas! Boa, 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 boa. Muito bom. O gajo morreu acho, pô. Ah, mas agora já apanhou dois checkpointes à minha frente. Isso agora aqui de carrinho é uma ganda porcarinha. Mas é que é mesmo ganda porcarinha. Carrinho é muito grande para andar aqui. Vai, 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 vai agora. Ai não, a sério. Este checkpoint está aqui em cima, pô. Como é que eu vou? Já está, já está, já está, já está, já está, o brilho. Tchê. Até parecei-lo que já faz isto há anos. Tchê. Não aprendes a estar calado, o caral é preciso, carrinho do caraças até meteniros aos porquinhos. Acabei de ver. Tomei nada, vai com um tinguinho gordo. Ah vais ter que lá chegar, vai. Ai 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 não. Não quer saber de lá das cambalhotas, ai como tu quiseres vá. Isso. Boa. Ah rebentei outra vez, isso. Cambalhotas para um lado, cambalhotas para o outro. Não, não indireita-te isso. Boa, 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 boa. Para a frente, meu. Vai, vai. Boa, 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 boa. E para a carrinha do caraças andas sempre as cambalhotas. Que porcaria de carrinha. Vou te vender para o lixo. Atenção, vou te vender para o lixo. Que eles nem sequer te querem nada. Não, me dá, não, não quero. Tenho que me dar dinheiro ainda por cima. Deve ficar com ela. Que é o lixo de corrinha que eu aqui tenho. Carroca, boa. Boa. Uhuu. Yeah. Eu já cheguei perto do gajo. Morreu. Ah, morreu. É, está podre vai. Boa, é que eu vou fazer o que é aqui. Supostamente é só subir isto Boa Na tranquilidade Está tranquilo Está tranquilo Está abençoado Não sei como é que o gajo não consegue fazer isto de moto Supostamente isto é para ser complicado Mas é de carro Não é Não é isso E agora estás-me só a lixar com os tubos Tu és Esquece Esquece Fiquei em segundo Segundo Ai morreu É a minha oportunidade Só que eu faço isto muito mais rápido do que eu Eu acho que é o problema Ah mas é que vai ter uma complication Ah já terminou Não Ai é sério A pessoa estava naquele checkpoint Vacilo Foi um vacilo Vai 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 Isso Vai para frente então Boa É a minha E agora isto aqui não deve ser para pular muito Vai 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 Boa 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 Então eu já andava ali de tocar, deixa eu tocar, deixa eu dar, deixa eu dar. Bom pessoal, espero que vocês... Ai o gajo não deve conseguir saltar, não deve conseguir ter balanço. Che, coitado, boy. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esta foi mais uma corridazinha. Esta, e aqui foi mesmo, ganda feio pessoal, logo de início. Enganei-me a escolher, foda-se. Ganda feio, fiquei muito a deselido. Mas bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, foi aqui o nosso segundo lugar. Se gostarem, foi bom pessoal. Uma corrida, não é naquela corrida top, 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 mas é uma corrida fixe pessoal. Uma corrida bem bacana. Espero que vocês tenham gostado pessoal. É mais uma corrida daquelas feitas pelos chineses, mas isso é que é cativo. Vá pessoal, não se esqueçam de deixar aquele comentáriozinho, aquele likezinho, todos os mesmos, todos os mesmos, todos os mesmos. E claro, se gostarem muito, compradinhos os vossos amigos pessoal. É tudo e fui! E claro, se gostarem muito, compradinhos os vossos amigos. E claro, se gostarem desse vídeo. Obrigado.